TV Menorá apresenta Curso de Teclado Olá, vamos aqui para a nossa terceira aula agora do módulo 3, módulo avançado de teclado da Rádio TV Menorá. A gente vai aprender, na verdade, hoje uma técnica de arpejo um pouco diferente das que a gente viu no módulo 2. Esse a gente não viu no módulo 2. É uma técnica que você pode aplicar em algumas partes dos louvores. E o bacana é que dá para você aplicar em vários louvores. Então você aprende essa técnica e aí você consegue embelezar mais a parte harmônica, a melódica, a parte rítmica também. Você dá uma enriquecida na hora de tocar. É uma técnica simples desde que você ensaie bastante, claro, porque exige um pouco de você ter a habilidade ali da questão da coordenação motora mesmo. Não é difícil, também não é tão fácil no sentido assim que é um treino. Então você precisa realmente treinar várias vezes para ficar fluente esse arpejo. Então a gente vai ver aqui que esse arpejo normalmente vai dar certo. Na verdade, em qualquer acorde maior ou menor, talvez exceto, tipo, por exemplo, já complica um pouco mais quando é um Fá tendo menor. Já fica mais difícil de aplicar um Dó tendo menor. Agora, quando só pega teclas brancas, né? A gente quer aplicar isso no Dó maior, no Sol, né? No Ré. Fica bacana. Fica mais fácil, né? Aqui é o próprio Fá sustenido maior, que é só teclas pretas. Também fica tranquilo de executar. Mi maior. Eu tô fazendo aqui, tipo, pra mostrar, né? Meio rapidinho e tal. Eu vou mostrar como que fica esse arpejo. Vou mostrar só um pedacinho do louvor aqui. Pra você ver como que fica legal. A gente vai aplicar só no acorde de Sol, tá? Agora você não precisa acompanhar junto, é só observar mesmo. Prestar atenção no que a gente tá fazendo aqui. Pra você entender como ele é aplicável dentro de um louvor. Aí a gente vai, vou mostrar um passo a passo, pra gente fazer um exercício lentamente. E ir acelerando um pouquinho e depois tentar tocar junto o louvor. Se você não conseguir hoje, né? Ao fim da aula, chegar na mesma velocidade de execução, não tem problema. Você pega a semana, ensaia bastante, né? E ensaia, talvez por um mês seguido, essa técnica. Porque é uma técnica que não é pra você aprender só por causa dessa aula específica. Mas você vai poder usar em vários louvores. Então, esse louvor que a gente vai ver, são dois, né? Ficaia Percebidos. E a gente vai também, talvez, ver um trechinho do louvor. Ó, é... Coloque em ordem, tá? Porque... Pra vocês verem a diferença da mesma técnica podendo ser aplicada em louvores diferentes. Bom, esse louvor Ficaia Percebidos, vamos começar ali. E o início dele tem a seguinte situação. Tem o acorde de Dó maior, o de Sol maior, Ré. Quase que o louvor inteiro se repete esses acordes, mas às vezes aparece um Mi menor e um Lá menor. Eu vou mostrar um pedacinho da primeira parte do louvor. Por isso ficar Percebidos ali. Ficar também em voz e tal. E a gente vai aplicar essa técnica só no acorde de Sol. Pra você ver como é que fica. Por isso ficai também em voz, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. De novo lá. Por isso ficai também em voz, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ok? Então veja. Aqui a gente fez, no Ré também, eu fiz aqui o Ré Sus 4, né? Mas assim, o que importa, mais importante agora é observar que eu toquei. Ah, e eu esqueci de avisar, né? Que essa técnica, ela funciona mais, ou talvez até exclusivamente, nos acordes em seu estado fundamental. Senão fica meio complicado, tá? Qual que é a técnica? Você tá tocando aqui o acorde de Sol maior, né? E você faz umas variações aqui nele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, ó, pro segundo grau. Ó, então você tá aqui, né? Normal. Vai pro segundo grau. Depois você vai pro terceiro de novo. E depois pro segundo e depois pro primeiro. Segundo ou nono, né? Que é a mesma coisa. Então veja. Só que a gente, olha só, parece que é difícil, mas até que não é. Porque você faz assim, ó. Ó. Então quando você toca uma vez o acorde, e depois você vai soltar e vai fazer isso aqui, ó. Depois você vai tocar só o segundo grau e o quinto, ó. Então você toca um 3-5. Primeiro, terceiro, quinto grau, escondeu um 3-5. Depois você vai tocar com o dedo 2 e o 5, né? O segundo grau e o dedo 5 no quinto grau. Você volta pro terceiro grau. E você depois volta pro segundo. E aplica o acorde novamente em seu estado fundamental. O que é mais difícil dessa técnica é você treinar a parte da coordenação motora dos dedos mesmo. Por quê? Porque você vai tocar todas. Depois você vai soltar. Tocar o 2 e o 5. Vai manter o 5. Vai tocar o 3, o 2. E depois você vai tocar o acorde novamente, né? Então... Na verdade, até no final, você até nem precisaria tocar o acorde novamente, que dá um efeito legal também, ó. Você ficaria só com o 1 e o 5. Sem problema nenhum também daria. No caso aqui do louvor, a gente vai fazer essa técnica. Só que daí a gente já vai partir pro acorde de Ré no seu primeiro... Na sua primeira inversão, né? Então... Porque a gente já tá fazendo o arpejo como se fosse já uma passagem pro próximo acorde, né? Então a gente vai treinar ele assim, em sua versão original, tá? Esse arpejo. Só pensando no acorde de Sol mesmo, tá? Então, ó... Toca, depois você vai soltar. Vai tocar o segundo e o quinto. Terceiro e quinto, segundo e quinto, primeiro e quinto. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Se você treinar, ó... Então é só você lembrar que a primeira vez toca tudo, solta. Segunda vez toca o 2 e o 5 e depois você só vai... Você só vai trabalhar aqui nos dedos 2, 3, 2 e 1 e vai manter o 5. Talvez você vai ter uma dificuldade no início de manter esse 5. Porque a tendência é que você tente fazer soltando os dedos. Soltando todos os dedos ao mesmo tempo, tocando ao mesmo tempo, né? Mas seria mais fácil você fazer isso aqui, né? Só que não é o objetivo. Aí você deixa muito... Não fica tão legal você fazer assim no louvor, né? O legal é você fazer justamente de ficar com o dedo 5 preso após a segunda vez que ele é tocado, né? Então... Então você pode treinar isso em Sol maior. Você pode treinar isso em Dó maior, né? A gente não fez ali em Dó maior, mas poderia ser feito. No Ré maior era um pouquinho mais difícil, porque daí já tem o sustenido, né? Mas se você praticar, você pega o jeito. Toca aqui. Então a ideia é que você ensaia agora. Vamos lá. Tanto faz a oitava, né? A gente foi uma oitava pra cima. Não sei se tá muito rápido. Eu vou tentar agora dar uma desacelerada aqui, né? Pra gente, pra vocês poderem tentar aqui fazer juntos de novo. Olha só. Dedo 1, 3, 5, né? Primeiro, terceiro e quinto graus, que é o acorde de Sol maior, natural. Então vamos lá, ó. Vamos tocar aqui bem devagar, né? 1, 2, 3, e 4, e... 3 e 4 e, 1 e 2 e, 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 só no 3 e 4 e, entendeu? No 3 a gente faz a viradinha ali, a segundo toque, né? 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, tá? A aula futura a gente talvez vá treinar isso em mais de uma oitava, tá? É mais complicado, né? É, mas assim, isso, se você quiser, se você já tem noção de teclado, já estudou antes, né? E chegou aqui no módulo avançado agora e tem já essa noção e quer aprimorar essa técnica Você pode fazer ela, né? Aqui em cima 2, dedo 3, 2 e, daí o dedo 1, teu Na verdade vai ser assim, você vai dar um pulinho, né? Você vai ter que fazer Toca no estado fundamental normal 2, dedo 3, daí o teu dedo 2 vai lá pro primeira nota E porque você já vai por o 5 aqui No quinto grau, uma oitava abaixo E daí você vai transferir toda a tua mão pra cá pra fazer novamente Tá? Então, é um bem mais complexo, mas quem já tem aptidão Já estudou teclado algum dia Vai conseguir, com treino, ficar fluente essa virada em várias oitavas Mas aqui, voltando ao nosso foco Só de aplicar pontualmente no acorde de sol Vamos novamente aqui, vamos tentar ensaiar um pouquinho isso E acelerar um pouquinho 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e Tá bom? Com a prática, você vai conseguindo fazer isso mais rápido Até chegar mais ou menos assim Assim, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e O ideal é você chegar mais ou menos aqui Ó Né? Tá? Então isso com bastante treino, bastante treino, bastante treino, bastante treino Vai ficar fluído rapidinho Porém, como não é o nosso objetivo aqui Atropelar as coisas Quando você está com dificuldade de tocar um louvor Ou quer aplicar uma técnica nova nele Você pode tocar ele mais lento do que ele é normalmente Até você treinar bem e começar a tocar mais rápido A gente vai tentar agora aplicar isso Só que a gente vai precisar fazer agora um treino Na passagem do Sol para o Ré Por isso ficai também vós apercebidos Na verdade a gente fez isso aqui 1, 2, 3, 4, 1 A gente fez igual a gente ensaiou 3, 4, 3 Só que você já tem que rapidamente lembrar Que o próximo acorde é o Ré Tocado no seu primeiro estrado fundamental Então você vai já estar pensando no próximo acorde 1, 2, 3, 4, 1 Então quando você vai fazer a técnica completa E na sequência já passar para o Ré Em seu primeiro estrado fundamental Então aqui, além de você ter que ensaiar bem essa técnica individualmente Você ainda tem que aplicar ela durante o louvor Vamos tentar tocar esse louvor inteiro E daí eu vou tentar tocar um pouco mais lento do que o ritmo original Para vocês tentarem acompanhar Depois eu mostro um pedacinho Dessa técnica sendo aplicada Num outro louvor Num trechinho E aí a gente encerra a nossa aula Com essa técnica Para você ver que você consegue aplicar Vale a pena Vale a pena você ensaiar bastante A gente é só o Sol Dá para você ensaiar em todas Ré menor Dó maior Lá maior Ré maior Mi maior Em vários Faço tendo maior Só que alguns que já fica meio complicado Aqui também dá Dó sustenido menor O Mi menor Deixa eu ver se dá Também dá Mas é um pouquinho mais difícil Quando começa a mudar Aqui a parte anatômica De como você encaixar os dedos Mas dá para aplicar em vários Você pode fazer esse teste Vamos lá Vamos lá Vamos primeiro pegar o tom Lembrando Para não chegar seco E cantar desafinado Por isso Ficai também Vós Apercebidos Porque a hora em que não cuidas O Filho do Homem virá Portanto Portanto Vigiai Porque não sabeis Em que dia vem O vosso Senhor Se um pai soubesse Quando viria o ladrão Não deixaria que Sua casa arrombasse Aqui eu fiz só um pedaço Porque eu não teria atrasado Na verdade né Então Vamos lá Então Deixaria Que sua casa Arrombasse De novo Que eu fiz errado Quis Deixaria Que sua casa Arrombasse Por isso Por isso Ficai também Vós Apercebidos Porque a hora em que não cuidas O Filho do Homem virá Vigiai Vigiai Porque não sabeis O dia Nem a hora Tem uma coisa interessante Para complementar Lembra que a aula passada Eu falei que a gente podia colocar Sétima menor Nos acordes Que são o quinto grau Por exemplo A gente está aqui no dó Quando chega no sol Que é o quinto grau de dó Um, dois, três, quatro, cinco O sol A gente pode tocar com sétima maior Quando for voltar Para a nota dó Você veja que aqui O nosso sol Vai direto para o ré Então não combina muito A sétima menor ali Por isso que aqui Eu quase não apliquei a sétima menor Agora uma outra dica interessante É que sempre no terceiro grau Que é menor Nesse caso é o mi menor E no sexto grau Que nesse caso é o lá menor Olha assim 99% das vezes Fica bom colocar uma sétima menor também Então você pode dar Essa incrementada no louvor também Por exemplo O final ali Filho do homem virá Vigiai porque não sabeis Filho do homem virá Vigiai porque não sabeis O dia nem a hora Então eu coloquei sétima menor No vigiai Que é o lá menor Não sabeis Só que está com inversão Perceba que aqui Eu peguei o lá menor E desci um tom aqui Do lá para o sol Nota só Então aqui ficou Um lá menor com sétima menor Então com um movimento simples no dedo Eu já deixei o louvor mais interessante Agora aqui nós temos o nosso lá É a mi menor Perdão mi menor Olha eu fiz aqui É o mi A nota mi normal Menor Só que ela está na sua segunda inversão Lembra? Estado fundamental Primeira inversão Segunda inversão E como eu sei que a tônica A primeira grau O primeiro grau Está aqui no mi Como o nome da nota já diz Do acorde Eu vou descer um tom aqui Do primeiro grau para o sétimo menor Só que como o baixo está fazendo a tônica Assim como no lá menor No mi menor O primeiro grau está sendo executado no baixo Os ouvidos não sentem falta de ter essa nota aqui em cima Então vigiai porque não sabeis o dia nem a hora Você vai ver que nesse louvor você deve ter percebido Que eu não estou o tempo todo fazendo sempre as mesmas inversões do mesmo jeito Porque eu quero realmente estimular que você comece a observar isso A gente no módulo 2 forçou muito a questão de vamos tocar assim Porque assim é o jeito mais prático Mais perto de trocar acorde Isso tudo é válido e é importante Realmente muitas vezes é importante aplicar essa técnica Agora tem caso que você vai repetir o louvor Para não ficar enjoativo você pode variar Então essa é a ideia Vamos encerrar então mostrando essa técnica Aplicada em um outro louvor Então coloca em ordem Coloca em ordem completa Coloca em ordem Não sei bem como é que está o nome lá Você busca lá na Editora Vento Sul Os dois tem Para você adquirir E poder ensaiar Aqui a gente vai aplicar essa técnica Vamos dar uma olhadinha aqui Ok No Dó Ok Então vamos lá Senhor eu confesso Eu quero viver tua vontade Mas fica provado Que eu não posso me guiar Aplicando lá menor que sétima maior de novo Sétima menor Que o teu respiro santo me fale Podia fazer aqui Qual é o caminho que devo seguir Mesmo conhecendo a tua palavra Igual outro louvor 2, 3, 2, 1 Vai pro próximo Fico perdido em meio às ilusões Lá menor com sétima menor Eu clamo Me ajuda A ser praticante Olha o SUS aqui Lá menor com sétima menor Não somente ouvinte Como um fariseu Vamos pra última estrofe A terra estava sem forma e vazia Havia só trevas na face do abismo Aqui também Uma coisa interessante Quando é menor Geralmente dá certo aqui Quando nós estamos falando do segundo grau A gente está no SOL Indo pro Lá menor Só que eu estou mantendo a nota SOL aqui Pra Lá menor ficar com sétima menor Principalmente quando você está aqui No estado fundamental E já aplicando a sétima menor Fica bem legal Quando dá tempo No louvor De você fazer uma brincadeira Aqui entre as duas Entre o terceiro e o quinto grau Você ir pro segundo e quarto grau Fica bacana Então fica ali Havia só trevas Na face do abismo Entendeu? Então a gente fez uma brincadeira Aqui antes de voltar pro dó Abismo E veja que o dó ficou bem pertinho É igual o Lá menor com sétima menor Porque é um dó com segundo estado fundamental Vamos de novo ali então Havia só trevas na face do abismo O Espírito Santo de Deus Pairava sobre as águas Põe ordem, Senhor, em minha vida Põe ordem, Senhor, sobre os meus pensamentos Dar uma paradinha aqui também Já aproveitar pra revisar Um detalhe da aula passada Veja aqui O que tem a ver um Si maior No meio de um louvor que tá em Sol Porque Sol Não tem Si maior Tem Si menor, né? Se você vê na escala Não tem a nota de Aqui de Mi bemol Ou Ré sustenido Mas por que esse Si maior fica legal? Porque ele lembra? Ele é o quinto grau do Mi menor Um, dois, três, quatro, cinco Quinto grau Então quando a gente vai ir pra um outro acorde Às vezes fica muito interessante Aplicar o quinto grau antes E aqui combinou bem Então eu já apliquei um quinto grau Com a sétima menor Que sempre fica legal nesse caso E aí a gente foi pro Mi menor Revisando um pouquinho do que a gente viu lá passada Então vamos continuar ali Ah, e aqui você viu que ia dar uma variada Eu apliquei no Dó menor também a técnica Meus pensamentos Tudo que eu preciso já resta comigo Sos quatro Eu clamo Senhor Sétima Me organiza por dentro Implanta o teu governo em mim O reino de Deus em meu viver Ok? Então vocês perceberam né Geralmente os acordes menores Cabe bem uma sétima menor Às vezes conseguimos encaixar aquela quinta deslocada Do resto da escala ali Pra fazer uma ponte pro primeiro grau do outro acorde E a gente aplicou aí Também essa técnica que a gente viu hoje Espero que vocês tenham aproveitado bem Que vocês agora ensaiem bastante Pra ficar bem fluente isso né Então Deus abençoe Até a próxima aula Tv Menorá Apresentou Curso de teclado Tv Menorá 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 Obrigado.